Carnaval chegando, muita alegria e agitação aqui na cidade e um dos blocos mais tradicionais este ano vai sair, o bloco dos cornos do nosso amigo Lula Propagandas. Vai ou não vai Lula sair? Com certeza o bloco vai sair, já está tudo pronto, só estamos agora esperando o dia hora, os foliões já estão saltitantes, animados, esperando o dia 27 chegar. Agora fala pra gente, por que esse nome, Bloco dos Cornos? O Bloco dos Cornos foi criado no Reverência, onde nós estávamos com um grupo de amigos bebendo e entre os amigos tinha alguém que era suspeito. Então, brincando ali, criamos um bloco no momento e saímos brincando pelas principais ruas de Ribeirão e o bloco cresceu e agora já está com 22 anos. Mas só vai corno pra esse bloco? Na realidade é assim, os que não vão é o que estão suspeitos de ser corno, porque existe o complexo. Então, o complexado, ele fica de longe, né? E os que não são corno, eles vão estar lá. É por isso que hoje o nosso bloco, ele atinge um índice de foliões de 7 a 8 mil foliões nas principais ruas de Ribeirão. E tem novidades para os foliões? Não, esse ano nós vamos botar diversas atrações, muita música ao vivo, muito frevo, já estamos com 5 carros de som contratados e vamos fazer a festa, com certeza vai ser muito bonito. TV Replay, o que é bom se repete!